Bem-vindos a mais um quadro do Mercado Imobiliário no Programa Feminismo. E hoje eu trouxe para vocês uma oportunidade única no mercado imobiliário. Única porque o valor de venda deste imóvel está extremamente justo. Com este calorão em Porto Alegre, que tal a gente poder desfrutar dessa área maravilhosa, aberta, com piscina e no alto da Bela Vista? Gente, são 140 de área privativa, 3 dormitórios, 2 vagas de garagem, prédio com portaria, salão de festa, enfim. Churrasqueira também, dependência de empregada e depósito. No alto da Bela Vista, num prédio extremamente glaçudo, onde você vai poder desfrutar bons momentos. Então, vem comigo conhecer esse apartamento de 3 dormitórios e 1 sujeito. Vamos lá? Então, pessoal, como eu falei para vocês, esta é uma oportunidade única aqui no bairro da Bela Vista. Por que, Única? Estamos no alto, no ponto mais alto da Bela Vista, num prédio de esquina pessoal, onde nós temos aqui 140 de área privativa. Uma sala super gostosa, essa sacada que pode ou não ser integrada à sala, com essa gostosa churrasqueira. E aqui, nós já temos uma vista definida. Olha só que maravilha! Um apartamento com 3 dormitórios, sendo uma suíte, uma cozinha ampla, dependência de empregada e duas vagas individuais de garagem. Fora toda a infraestrutura que o prédio oferece. Uma excelente área de piscina, né? Para nós enfrentarmos este calorão aqui em Porto Alegre, salão de festa, fitness e portaria 24 horas. Gente, é imperdível! Vocês realmente não podem perder este apartamento no alto da Bela Vista, com 140 de área privativa e de frente com duas sacadas. Duas sacadas, sim. Uma na suíte do casal e outra aqui na parte social. É um espetáculo. E não esquecendo de dizer que tudo que está no imóvel fica. Tudo. Os armários imutidos, a cozinha toda planejada, dependência de empregada, os banheiros prontos. Fica tudo. Não percam e qualquer coisa me liguem para conhecer esta oportunidade. 9971-1414.